Jornal da Câmara de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia em mais uma edição e a partir de agora você confere as notícias do poder legislativo de nossa cidade. Na sessão do dia 5 de maio, a Câmara de Uberlândia aprovou o projeto de lei da vereadora Pamela Volpe que autoriza a inclusão e uso do nome social de pessoas travestis e transexuais nos registros relativos aos serviços públicos prestados no âmbito da administração municipal direta e indireta. O projeto de lei ordinária que reconhece o nome social de pessoas transexuais e travestis em Uberlândia foi aprovado com emendas em segunda votação com 17 votos favoráveis e 7 contrários durante a quarta sessão ordinária do mês de maio. A autoria é da vereadora Pamela Volpe, primeira transexual a ocupar uma cadeira na Câmara de Uberlândia. Nós somos a primeira cidade do Brasil a fazer a mudança, esse projeto, uma lei. Isso é muito importante. E agora é esperar o nosso prefeito maravilhoso que sancione essa lei para a gente e porque eu sei, porque ele tem um coração grande. E você já imaginou quantas pessoas hoje não receberam uma carta de euforia só com uma lei do nome social? Isso para mim é muito importante. Eu tive que lutar a minha vida inteira para estar aqui hoje para lutar por esse projeto. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e dizer que essa vitória é nossa. É agradecer aos nossos vereadores dessa casa que se posicionaram a favor, que viram as dificuldades, que enxergaram, que ficou sabendo das dificuldades de todas as pessoas que precisam do nome social e votaram a favor. Com três emendas aprovadas, também foi incluída a matéria a autorização para o uso de codinomes a qualquer pessoa independente do gênero e a maioridade para o uso do nome social. É um projeto que garante mesmo que a gente não sofra nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de sofrimento mesmo, que nós possamos procurar aí, né, as unidades de saúde, os CRAS, as delegacias. E mais importante é que as transvestis e as transexuais possam ocupar uma vaga no mercado de trabalho, que elas possam ocupar uma escola, porque o número de evasão escolar do público LGBT é muito grande, mas não é porque elas não querem estudar, é porque elas não têm o seu direito assegurado nessas unidades de escola. Então, o que esse projeto hoje veio fazer é mostrar que Uberlândia é uma cidade arrojada, uma cidade à frente do seu tempo. Então, parabenizamos a todos os vereadores, a senhora excelentíssima vereadora Pamela Wolff e dizer para a família, para as pessoas, que isso não é um projeto que fere a família, é um projeto que vai agregar para as pessoas. Durante a votação, houve uma pressão popular de diversos grupos LGBTs e de outros movimentos sociais que lotaram a casa em apoio e aprovação do projeto. Entre os presentes, a jornalista e ativista Leonora Águila, que acompanhou a votação na sessão ordinária. Não é uma causa de Uberlândia, é uma causa nacional. A violência contra travestis e transexuais, já que nós perdemos uma por dia no Brasil, é o país que mais se mata transexuais no mundo, é uma causa nossa. A violência contra o ser humano é uma causa de todos. A vitória de Uberlândia é um orgulho para mim, é uma vitória para o Brasil, é um exemplo para o Brasil e eu quero anunciar em rede nacional essa vitória. Eu estou muito feliz, é um grande orgulho, eu estou muito feliz de ter a Pamela como nossa representante aqui em Uberlândia. É uma causa nossa. O resultado foi motivo de muita comemoração pela comunidade LGBT. Uma grande conquista para quem vive na pele a situação de não ter o nome social nos registros. O projeto segue agora para a sanção do Poder Executivo. E também no dia 5, a Câmara prestou homenagem a líderes comunitários de Uberlândia. O evento foi no plenário Homero Santos, da Câmara Municipal. Em sessão solene, aconteceu a homenagem ao Dia Nacional do Líder Comunitário. A iniciativa é o reconhecimento do poder legislativo aos relevantes trabalhos prestados por eles para o desenvolvimento das cidades. Ele deixa de viver ali a sua vida, às vezes na família, para viver a vida da comunidade, trazendo ali os anseios da comunidade e as necessidades da comunidade para que a Câmara possa ajudá-los a resolver e também o poder executivo. Então o líder comunitário é muito importante em qualquer sociedade que ele vive. É uma gratidão da Câmara, é um obrigado da Câmara e vários vereadores aqui eram líderes comunitários antes de vir para a Câmara. Então é muito importante a gente reconhecer a importância desse trabalho voluntário que o líder comunitário faz dentro da sociedade. São pessoas que estão naquelas regiões, cada um na sua região, representando uma população, representando os anseios daquela região, daquelas pessoas, do povo. Então eu considero o líder comunitário muito importante, uma figura extremamente importante e que nos ajuda, enquanto vereador, trazendo as demandas, trazendo as necessidades da população. O Dia Nacional do Líder Comunitário é celebrado em todo o Brasil em 5 de maio. A data visa homenagear o indivíduo responsável por ser o porta-voz do povo, uma figura de grande importância no âmbito popular, pois ajuda a representar as preocupações e vontades da população perante os poderes do Estado. São pessoas que doam o seu trabalho sem receber nada, é uma doação para servir a sua comunidade. Então a Câmara Municipal, através das suas vereadoras e dos seus vereadores, estão de parabéns por essa homenagem, homenagear quem realmente merece essa honra. Do fundo do meu coração, para mim é uma das mais importantes homenagens que a Câmara passa para os nossos cidadãos. Então acredito que uma pessoa dessa, ela não pode ser simplesmente um líder comunitário, ele é um líder nato da nossa cidade de Uberlândia. Para que o líder comunitário desenvolva o seu trabalho corretamente, ele deve estar a par das necessidades reais da comunidade que representa, ouvindo a todos de modo igualitário e sem preconceitos. Receber uma homenagem dessa é a mesma coisa de você recarregar a bateria, te dar força para você poder continuar, continuar fazendo o seu trabalho, né? Porque, inclusive, eu estava conversando com alguns colegas meus, que quando nós necessitamos, quem nos ajuda? Nós ajudamos tanta gente, então são através de iniciativa da Câmara, através de iniciativa dessa do presidente, que renova e dá mais vontade para que a gente possa estar continuando representando a nossa comunidade. É muito gratificante você receber uma homenagem, não somente em meu nome, mas em nome de toda a comunidade a qual a gente presta um serviço voluntário. Eu quero dividir com todos eles, porque uma pessoa sozinha não faz nada. Agora, quando unimos forças, aí sim o trabalho flui e nós somos todos reconhecidos. E o Jornal da Câmara vai agora para um breve intervalo e volta já. Daqui a pouco, mais reportagens sobre o poder legislativo de Uberlândia. Não saia daí! Daqui a pouco, mais reportagens sobre o poder legislativo de Uberlândia. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.ng.gov.br TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Acesse www.câmarauberlândia.ng.gov.br Acesse www.câmarauberlândia.ng.gov.br Na noite do dia 8 de maio, 28 personalidades de Uberlândia foram agradecidas. Acesse www.câmarauberlândia.ng.gov.br Acesse www.câmarauberlândia.ng.gov.br Acesse www.câmarauberlândia.ng.gov.br Acesse www.câmarauberlândia.ng.gov.br E agora vem para o desenvolvimento de Uberlândia também. Então é merecido homenagem, justo homenagem também, tendo em vista que ele traz aí o jornal para esclarecer aí para a população de Uberlândia. Essa comenda, ela traz assim para cada um de nós uma lembrança de uma pessoa que foi muito importante para a cidade de Uberlândia e cada vereador, cada nome de nós escolhemos pessoas que hoje são o motivo, a locomotiva da cidade de Uberlândia. Então eu vejo essa comenda como uma das mais importantes aqui para a cidade de Uberlândia. E as pessoas e as empresas se sentem homenageadas, se sentem engrandecidas e acabam puxando para si a responsabilidade de continuar fazendo bem, de fazer sempre o melhor, porque acabam se tornando referência para as demais. Ao todo, 28 personalidades foram escolhidas pelos vereadores e agraciadas com a comenda. Entre elas, o empresário Ed Carlos Hipólito, que atua no Mercado Nacional de Bebidas há 30 anos e desenvolve ações beneficentes e de incentivo à cultura. É um momento especial de reconhecimento pelos trabalhos efetuados que a gente tem feito ao longo da vida e é uma honra. É um incentivo para o empresário para a gente continuar fazendo cada vez melhor e mais para essa população e para essa cidade maravilhosa. O vídeo Antônio Carvalho também foi um dos homenageados. O empresário é sócio-proprietário de empresas no ramo de calçados, integração de frangos e loterias. É com muita alegria que eu vejo essa sensação das pessoas que estão colaborando, que estão chegando aqui. E eu agradeço a minha família, a minha esposa, minhas filhas, meus irmãos, que sempre estão junto comigo. E eu quero estender essa homenagem a todas aquelas pessoas que me acompanhou no dia a dia, todos os colaboradores, todas aquelas pessoas que eu tenho certeza que elas vão estar ouvindo, mas de uma forma ou de outra ela contribuiu para que esse momento fosse realizado. A solenidade de outorga diploma de mérito e comenda Virgílio Galassi é um justo reconhecimento ao trabalho do prefeito que governou a cidade por 16 anos e é muitas vezes referido como prefeito do século. Tamanha e sua notoriedade no crescimento de Uberlândia enquanto foi empresário, vereador, deputado federal e prefeito. Foi um grande prefeito, prefeito do século XX, prefeito por quatro mandatos, um prefeito que construiu grande parte do que Uberlândia tem hoje, prefeito que promoveu grande desenvolvimento econômico, ele acreditava que a geração de empregos é que promovia o desenvolvimento, então ele valorizava muito a geração de empregos e a economia de uma cidade. E aqui estão pessoas sendo homenageadas com a comenda Virgílio Galassi, são pessoas que de forma muito positiva têm contribuído para a cidade de Uberlândia. Para nós da família é uma emoção, é uma homenagem, é sempre lembrar dele, né, que ele enquanto pôde ele sempre fez, a vida dele foi Uberlândia, então a gente conviveu muito com ele e ele não tinha nem tempo para a família, a vida dele era Uberlândia. Então essa homenagem é justa e os homenageados que possam sempre carregar esse orgulho e a honra de o nome de uma pessoa que trabalhou intensamente pela cidade. E o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Luiz Carlos Alves, esteve na Câmara no dia 3 de maio e usou a tribuna do plenário para prestar esclarecimentos sobre as novas regras do crédito rotativo de cartões de crédito. Desde o mês de abril, o cartão de crédito passa a ter novas regras para reduzir a inadimplência e evitar o superendividamento. Na prática, o consumidor não vai mais ficar preso ao rotativo do cartão, popularmente conhecido como pagamento mínimo da fatura. Com essa alteração, a partir do 3 de abril, o consumidor pode pagar o valor mínimo da fatura uma única vez, joga o restante para a próxima fatura e na próxima fatura ele tem que tomar uma decisão. Ou ele quita integralmente a fatura ou ele faz a adesão a uma das opções de parcelamento, aí é uma outra operação de crédito que cada instituição financeira é obrigada a fornecer aos seus consumidores. E aí, por ser uma operação de crédito parcelada, tem uma taxa de juros muito mais civilizada do que tinha até então o crédito rotativo do cartão. Com isso, a expectativa do governo é de que as taxas de juros caiam pela metade e o cliente fique por menos tempo no rotativo do cartão. Além da redução da taxa de juros, o consumidor, ao parcelar a sua fatura em 4, 8, 12, 16 ou 20 pagamentos, ele vai poder se programar porque aí ele sabe que ele vai pagar todo mês uma parcela fixa daquele valor que ele efetivamente financiou. E daqui a pouco, mais reportagens dos fatos do Poder Legislativo de Uberlândia. Vamos agora para mais um breve intervalo e voltamos já já. Fique sabendo Tome banhos rápidos de no máximo 15 minutos Eles economizam água e também energia Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. E você acompanha agora um giro de notícias do Jornal da Câmara. Conhecida como uma cidade que adota práticas inteligentes e sustentáveis, Uberlândia participou do quarto encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável, promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos em Brasília. Uberlândia foi destaque com uma mesa redonda sobre boas práticas e visões futuras das cidades inteligentes, que têm iniciativa de mobilidade e energia. O projeto de Peguei no Parque oferece os benefícios das terapias da medicina oriental aos frequentadores do Parque do Sabiá. O serviço é gratuito e acontece sempre aos sábados, das 9 às 12 horas, em uma tenda instalada ao lado das quadras de areia. Os juros do rotativo do cartão de crédito caíram praticamente pela metade, depois que entrou em vigor a resolução do Banco Central, que limita a 30 dias a permanência nesse tipo de crédito. Eles caíram de 456,6% para 233,9%. O índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado no mês de maio, mostra 1,12% de crescimento na economia brasileira no primeiro trimestre de 2017, em comparação ao último trimestre do ano passado. O resultado vem após oito trimestres consecutivos de queda, indicando que o país começa a reverter a recessão histórica pela qual passa. Desde o dia 15 de maio, a Receita Federal começou a liberar o pagamento da restituição residual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente aos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário da Receita Federal para mais de 128 mil contribuintes, totaliza R$ 213,4 milhões. Para saber se teve a declaração liberada, acesse a página da Receita na internet ou ligue 146. E mais uma vez, o Berlândia recebe o Mutirão das Famílias, promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Confira a reportagem feita por nossa equipe. A Defensoria Pública de Minas vai promover no dia 26 de maio, a segunda edição do Mutirão das Famílias. A iniciativa visa facilitar e promover juridicamente a estruturação familiar, oferecendo benefício para 300 famílias com renda de até 3 salários mínimos. Esse mutirão contempla ação de divórcio, ação de alimentos, revisional de alimentos, exoneração de alimentos, união estável e o casamento coletivo. O grande mote, o grande objetivo e fundamento desse mutirão está em resolver os problemas familiares. A segunda etapa do Mutirão das Famílias acontecerá posteriormente, quando o Poder Judiciário e o Ministério Público irão determinar uma data para marcação concentrada de audiência de homologação, ratificação ou de conciliação das ações judiciais interpostas. De iniciativa da Unidade da Defensoria Pública em Uberlândia, o Mutirão das Famílias conta com o apoio do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Prefeitura de Uberlândia, Câmara Municipal, Cartório de Registro Civil, ADEP de Minas Gerais, Grafite e Comunicação Total, Aline Editora e Artes Gráficas e ICASO. Lembrando, então, que o Mutirão das Famílias será dia 26 de maio na sede da Defensoria Pública em Uberlândia, localizada na Avenida Fernando Vilela, número 1313, no bairro Martins. E o atendimento à população será entre 8 e 18 horas. E em Uberlândia, o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral é obrigatório. O procedimento já está sendo feito na cidade e os eleitores devem fazer o quanto antes para evitar filas, caso deixe para a última hora. Os eleitores de Uberlândia terão que fazer o recadastramento biométrico até o dia 9 de fevereiro de 2018. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, quem não comparecer até a data limite terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições. Tivemos um movimento aquém do desejado em fevereiro e março e a partir de abril iniciou-se uma reação muito boa então nós estamos muito otimistas que em Uberlândia haverá pouco cancelamento de título. A gente acha que a permanecer a curva ascendente, Uberlândia será uma cidade com a biometria bem sucedida. Para fazer o recadastramento obrigatório, é preciso agendar atendimento no site do Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Disque Eleitor no número 148. Depois disso, é só comparecer à central de atendimento. É necessário levar um documento de identificação com foto e comprovante de endereço emitido nos três meses anteriores à data de comparecimento. A gente recomenda que mesmo o eleitor tenha algum descrédito com a política, que ele não deixe o título cancelado, porque a situação não é uma situação definitiva. A política do Brasil vem mudando. Então pode haver coisas positivas. Agora, sem o título, ela não consegue participar. O objetivo da biometria é tornar a identificação do eleitor ainda mais segura, eliminando o risco de alguém votar por outro, mesmo que de modo involuntário. O TSE estima que até o final desta década seja possível que todos os eleitores brasileiros possam votar pelo sistema de identificação biométrica. E termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e confira no Portal da Câmara as informações do Poder Legislativo de nossa cidade. E o endereço é www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até uma próxima edição do Jornal da Câmara. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.